Nossa equipe não foi autorizada a entrar, mas a informação que nós recebemos é que por volta das 8 horas da noite, três casas deste condomínio de luxo foram invadidas pelos criminosos. Ainda não se sabe como eles entraram. Daqui a gente observa uma rigidez muito grande, um forte esquema de segurança com relação a quem entra e quem sai do condomínio. A gente observa, olha, pelo menos quatro seguranças que trabalham 24 horas controlando toda a movimentação por aqui. Em áudios trocados por aplicativos de mensagens, os moradores estavam preocupados no momento em que tudo acontecia. Inclusive, um desses áudios, o morador afirma que não foi rompida nenhuma área aqui, nenhuma parte da cerca elétrica, que o criminoso não teria pulado muro algum e que provavelmente conseguiu entrar com a autorização de um morador. Todos serão identificados por imagem, lamentavelmente, criando algum tipo de constrangimento. Mas a gente não tem a menor dúvida de que quem praticou esses atos ou é morador pouco provável ou é visitante liberado. Policiais civis voltaram ao condomínio pela manhã para ouvir testemunhas e tentar entender o que aconteceu. Quem mora aqui fica apreensivo. É preocupante por isso, porque tem uma estrutura dessa e, né, acontecer, a gente fica refletindo até que ponto vai o ser humano. Então, eu acho que é o momento de ver as causas e procurar solucionar. O bandido conseguiu levar joias e dois celulares de três casas que ele conseguiu invadir. Uma das vítimas enviou um áudio no grupo do condomínio contando como foi a ação do criminoso. Aqui em casa, veio direto, foi no segundo quarto e roubou, tinha uma caixa cheia de joia e roubou. Esta outra moradora, que também não quer se identificar, conta que não conseguiu dormir essa noite, já que existia a possibilidade do bandido ainda estar no condomínio. A nossa noite foi muito tensa, né, que todo mundo não sabe se eles estavam namados, os bandidos. Infelizmente, o condomínio não deu uma resposta concreta para nós. A equipe de segurança do condomínio ainda não sabe como o criminoso entrou. O bandido ainda não foi preso. Foi apenas uma pessoa, a gente ainda não concluiu, juntamente com a polícia civil, as investigações de por onde essa pessoa teria entrado no condomínio. A gente já está auxiliando com imagens, com as informações necessárias para identificar a pessoa que entrou nos imóveis e que foi gravada pelas câmeras de segurança.